E aí pessoal, aqui é muito velho e bem-vindos galera, de volta ao nosso Revolution, que espécie a gente vai criar hoje? Vamos ver, vamos ver aqui para essa segunda fase aqui, chamada Carnívoros Bárbaros. Cuidado, a lenda diz que tem uma espécie carnívoro aqui bem perigosa. Notas sobre animais. Os cocodilos podem gastar meses, talvez até anos, sem comer, à medida que eles ficam pacientemente esperando por sua presa. Os seus corpos de sangue frio podem conservar energia ao se permanecerem perfeitamente parados. Sério que eles ficam meses parados esperando a presa? Emboscando? Espécies Apex são oponentes chefões, né, que são mestres de uma estratégia específica. Ganhe de uma espécie Apex para adicionar ao seu menu single player. Interessante. Qual vai ser essa espécie Apex? Ah, sério, é o Dodô de novo? Bom. Está o Warning Call. Eu diria que ele vai ficar carnívoro. Eu diria. Ele está com tamanho 1. Como ele está com tamanho 1, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou me transformar em carnívoro, aumentar meu tamanho para 2 e aumentar minha população. Então, a vantagem dele ter ido primeiro, a vantagem de eu ter ido segundo, para mim, é que eu sei que ele não aumentou o tamanho da espécie e... Dá para eu gastar aqui, ó. Transformando em carnívoro. E assim, eu vou fazer... Eu vou atacar... Eu tenho que atacar os dois, né, porque... É... Eu preciso pegar dois de comida. E aí, se eu diminuo os pontos dele... Beleza. Tá, agora eu tenho que tomar cuidado, porque ele pode aumentar muito a defesa dele. Ele pode... Tenho que tomar muito cuidado, na verdade, agora que eu estou pensando, porque se ele coloca uma hardshell lá... É... Pronto. Aí eu já tenho que aumentar meu corpo várias vezes. Vou diminuir a comida necessária aqui. Ou disponível, no caso. Vamos pegar... Ah, ele não colocou... Ó. É, na verdade, não é porque eu não vejo, né. Eu tenho que esperar ele... Tenho que jogar aqui, clicar em end turn. Aí ele joga para ver se ele vai colocar um body size ali. Eu vou gastar esse long neck. Não sei se eu já crio uma nova espécie de e torço para esse aqui não... Criar uma nova espécie. Com um long neck, porque aí eu sei que você se alimenta normal, já. E eu vou aumentar... Tamanho do seu corpo. Caso ele decida gastar uma carta para aumentar o tamanho do corpo. Nossa, gastou duas, cara. Estou lascado. E virou carnívoro, maldito. Ele vai comer a minha unidade... E eu não posso comer a dele. Ou seja, vou perder todo mundo, basicamente. Ah, não. Eu posso comer aqui, né. É. Mas ele perde... Aê, beleza. Ele perdeu... Ele morreu de fome, né, basicamente. Eu perdi uma população, ele também. Só que ele comendo só tinha um. Na verdade, ele perdeu os dois. Ele perdeu todo mundo, porque não tinha comida nenhuma. Também que eu comi aqui primeiro. É, vamos lá. O que que eu quero? Quero adicionar zero de comida. Não, mas eu não posso. Então, é esse. Porque eu quero emboscado aqui. Ó, pronto. Eu sei que ele adicionou dois ali de tamanho, então. Ah, só que talvez ele tenha colocado heart shell. Vou aumentar... A espécie aqui. Vou criar uma nova espécie. Porque qualquer coisa, se eu não puder atacar lá, eu posso comer aqui. Eu vou colocar warning call também. Mas vai que ele tem... É. Se ele tiver colocado carnívoro e emboscado, é demais, né? E você vai... Aumenta a população aqui. Vamos ver, eu tenho a impressão de que... É. Sabia. Ele colocou heart shell aqui, ó. Agora eu vou ter que comer essa... Esse carinha aqui. Alô? Eu vou dar umas travadinhas de vez em quando. Infelizmente... Eu comi aqui mais pra manter, né? Vivo, porque... Arriscar aqui... Arriscar uma... Carnívoro aqui, acho que foi... Mais. Coloca carnívoro lá. Eu tinha que, na verdade, era ter priorizado a minha espécie acima de todas. Porque, ó. A defesa dele é seis. Eu tenho que aumentar pra sete o tamanho do meu corpo. Não vai rolar. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou colocar tamanho. Tamanho. Vou criar uma nova espécie. Que aí eu como essa espécie. Ou aquela ali também, né? Ah, eu preciso... Ah, eu já tenho emboscada. Legal, gostei. Posso comer você. E aí todo mundo alimenta automaticamente. Beleza. Tô sentindo que eu tô com poucos pontos. Vamos lá. Agora eu coloco mais dois pontos aqui. É... Zero comida lá. Eu tô primeiro? Não, eu sou o segundo. Trocou de carta. A defesa dele é sete. Ou seja, eu preciso de três cartas aqui pra poder comer. Vamos lá. Vamos lá. Vamos gastar essa. Gastar essa. Por que que eu não posso aumentar mais que seis? É o limite máximo de tamanho? É, e não tá vindo aquela carta de comer em bando, né? Ou seja, eu vou ter que comer aqui. Não adianta eu colocar a população de cá, porque eu vou ter que comer uma das minhas. Então, vai adiantar muita coisa. Pega aqui. Pega... População. População. Ixi, eu sou os... Eita. Bom. Vai perder quatro de população, eu vou perder todo mundo. Mas tudo bem, né? Por enquanto... Eu ainda acho que eu tô ganhando. Quantas cartas ainda tem? Trinta e sete. É... Não preciso colocar nada... O que eu queria muito... Não tem aquela carta, velho, de... Aquela carta de ataque em bando? Aí fica sacanagem, né? Não adianta eu colocar... Mais população aqui. Quer dizer... Posso fazer isso? E aí talvez você sobe. Aí... Posso comer ali. Mas ainda assim eu vou precisar... Vai faltar um de comida pra mim. Ele vai morrer de qualquer jeito, né? Porque ele vai ficar sem comida. Posso comer uma aqui. E aí você... Bate lá. Só pra... Comer a própria... Espécie irmã. Olha, eu ainda posso comer mais. Legal. Olha, ele... Ah, e agora sim eu vi valor. Porque agora ele vai ter que criar uma espécie do zero. Meu carnívoro vai se... Pega emboscado. Taco. Olha, eu queria... Clica no botão direito sem querer. Tá, mesmo que ele tenha... Não. Caramba, velho. Com certeza ele colocou hardshell de novo. Taco. E aí ele tá com set de defesa de corpo. Eu tenho que comer aqui de novo. Mas é só eu... Colocar a população. Colocar a forging. Colocar... Não posso colocar hardshell aqui. Dá pra colocar mais uma população de cá. E mais um tamanho de corpo aqui. E aí você se alimenta uma vez aqui. E já pega toda a comida que você precisa. Olha lá, pack hunting. Poxa, eu preciso dessa carta. É, você não pode atacar lá. E aqui... Vou pegar dois de comida extra. Dois de comida, na verdade. Um de comida extra. Você ataca aqui e fica cheio. Que no mundo de população. Cadê a carta do ataque em bando? Não veio de novo pra mim. Caramba, velho. Coloca essa de carnívoro aí. Porque aí dá dois pontos. Vamos ver. Pega... Ah, eu não posso trocar dois traços iguais? Vamos colocar população. População. Tamanho. População. Que aí eu como uma carta... Como você. Na verdade, eu vou comer ali e já vai ficar quase cheio. Seis de comida na piscininha. Vamos lá. Se eu comer ali, eu elimino o carro. E a comida vem toda pra cá. E eu não fico cheio ainda. Eu vou ter que comer um de carro. De qualquer jeito. Você pega comida. Também. Daí você pega de novo. E aqui. Tá? Eu acho que agora eu tô encaminhando pra bastante ponto. Aí, finalmente, pack hunting. Vamos colocar lá. Tem bastante comida, né? Coloca a emboscada. O pack hunting tira essa aqui. Porque ele não tá com carnívoro, né? Agora eu posso atacar ele. Agora sim. Vou adicionar mais população. Eu ataco duas vezes. Vou adicionar mais população de cá. E ainda mais população de cá. Eu acho que eu consigo comer dois desses. E você come o resto da comida. Ele não vai mais comer comida. Vai deixar toda a comida pra mim. Vou eliminar mais um da população dele. Aê! Tô gostando de ver. Engraçado, né? Falou que ele era o mestre e uma certa tática. Eu não vi esse mestre, não. Tá, dessa vez eu quero colocar bastante comida. Vou colocar cooperation. Quatro comidas já é suficiente, eu acho, pra mim. Eu sou o primeiro, né? Então eu vou atacar lá. Ele talvez coloque mais população, mais tamanho, mais coisas. Mas mesmo que ele coloque tamanho máximo, seis, mais quatro. Eu tô com tamanho doze. Então eu não preciso. Coloca o long neck ali. Coloca... Eu não posso colocar mais população nem nada de cá. Então bota... Mais tamanho pra dar mais pontos depois. Mais população e mais... Posso criar uma nova espécie também. Mas vai colocar mais população. Na verdade a nova espécie daria mais pontos. Eu não sei se vai ter tanta comida assim. Pra todo mundo. É, tem nove de comida no total. Eu preciso de três de comida aqui. Então tá de boa. Então vamos comer lá. Lá de novo. E aí ele não pega mais comida e eu me alimento completamente. Ganhando vários pontos. Ao tamanho não vale pontos. Só a população. Legal. É, eu acho que eu vou ganhar o retratinho dele pra poder jogar no... Ah, ó. Nova espécie que eu criei. Carnívoro com emboscada e ataque em grupo. Então aqui um retrato da minha espécie. Beleza. Eu acho que eu vou fazer duas fases no episódio. Porque... Tá dando... Quinze minutos, né? Tá de boa. A sobremesa. Sobrevivência é ainda mais difícil. Quando a piscininha fica seca. Eita. Vamos lá. Observações. Corvos... Os... Não é o bico. Acho que é a... É, acho que é o bico, né? Telon? Telon é bico ou é a garra dele? Não sei. Os corvos são muito fracos pra caçar presa viva. No entanto, eles são muito bem sucedidos como carniceiros, né? A adaptação não significa sempre se tornar mais forte. Só significa ter a estratégia certa pra sobreviver. Eita. Vamos lá. Tá bem quente. Você vai precisar desses novos traços pra sobreviver essa... É... Esse lugar aqui. Receber um de comida depois de cada ataque carnívoro. Esse aqui, no caso, é por causa do... Tipo um corvo, né? Que é um carniceiro. Esse aqui ajuda a defender, usando a população. A mesma coisa aqui do ataque. E esse aqui é o... É o chifre que diminui a população de um carnívoro que atacar. Tem muita gente. Minimus. O que é isso? Minimus. Três mínimos? Eles vão manter o mínimo de população? Será? É... Coloca lá... Eu sou o primeiro, não? Eu sou o último. Ai, ai, ai. Coloca o horns. Sei que eu vou diminuir a população, mas... Ele tá com muita gente. Caramba. Eu vou manter um de população. Vou pegar a long neck. Tô pensando em criar uma nova espécie. Mas vai que ele criou algum carnívoro? Pode me comer, né? Não. Se ele ter... Mesmo que ele tenha criado carnívoro, ele não pode me atacar, porque o tamanho deles é menor. Então eu vou criar uma nova espécie com o scavenger. Vou colocar esse traço aqui. Porque aí só você vai precisar alimentar. Lá já pegou comida extra. Nossa, sério? Uau. Ainda bem que eu peguei esse aqui. Ninguém mais colocou essa long neck. Caramba. Todas as caixas tem muito pouca comida. Vou colocar essa aqui de novo. E aí vou acabar com a comida basicamente do poço inteiro. Eu tenho que transformar em carnívoro, eu acho. Vou criar uma nova espécie carnívoro. E aqui vai carnívoro e tamanho 2. E aí ele pode atacar as outras espécies. Ninguém virou carnívoro nessa situação tão sem comida na piscininha? Zero de comida. Todo mundo vai morrer. Vamos lá. Quem você pode atacar? Metade do mundo, né? Não pode atacar... É, se atacar aqui na verdade ganha... Perde um de população, né? Por causa do chifre. Mas vocês todos vamos aí. Menos vocês dois. Então o ideal é atacar vocês dois. É... Hum, ele vai ganhar comida depois do meu ataque de carnívoro. Eu prefiro... Atacar aqui. Eu nego a comida que ele ganharia. E diminuo a população para o futuro. Ah, por que que vocês... Ah, porque vocês têm carnívoro. Tem scavenger, né? Tá. Ah, coloca lá essa carta. Vou colocar o scavenger aqui. Você já vai poder atacar de cá. Então aumenta o tamanho do corpo. Deixa eu ver. Aí, aumenta o tamanho do corpo. Aumenta a população. E aumenta a população. Deve ter aumentado a população de cá também. Ó, já é tamanho dois. Se ele não tiver colocado defesa, dá pra gente... Ir bem ali. Hum, pegou o chifre. Quase todo mundo tem chifre aqui. Zero de comida de novo. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. E aí sobrou vocês dois. Eu vou ter que comer... Calma aí. Então eu tenho que comer um de vocês. Porque se eu comer ali, aqui... Eu perco a população. Ué, eu posso atacar aqui por quê? Ah, tá. O Defensive Herding é um pouquinho diferente. O carnívoro tem que ser maior em população... Pra poder atacar esse cara. Pega um de comida lá. E os outros dois de comida vai ali. Negando bastante os traços. E tirando pontuação desse mínimos de cima. Que parece ser o cara mais... É... Razoável, né? Ah, por que que você... Ah... Esse negócio... Eu toda vez penso... Ué, mas vocês vão morrer de qualquer jeito? Mas não. Por causa dos meus ataques de carnívoro, eles estão pegando comida também. Ahn... Eu vou aumentar... Eu sou o primeiro, né? Isso aqui todo mundo vai colocar a carta depois de mim. Vou aumentar de novo a população de cá. Eu vou aumentar o tamanho aqui. E... De novo a população de cá. E se eu conseguir me alimentar aqui, vão ser três ataques. Lembrando que ainda tem comida aqui, se tiver, né? Provavelmente eles vão ter muitos chifres. Ó, quatro de comida. Já tá bom pra eu pegar... Comida com você. Vamos ver aqui. Só tem um que eu posso atacar que não tem chifre. Mas se eu atacar duas vezes ele, eu já fico feliz. Todos os outros... Ou eu não posso atacar... Ou eu vou perder a população se eu atacar. Primeiro pegar a comida daqui. E aproveitar, né? Beleza. Daí todo mundo pega a comida. Vai de novo. O negócio desses chifres aqui vai... Uai. Ah, tá. Eu fiz a conta errada. Eu vou perder a população ali. Tá rodada. É... Agora eu tenho que começar a perder a população, hein? Tirar um de comida aí. Caramba, olha esse tamanho. Ixi. Dá pra eu atacar lá, mas eu vou perder... População. Eu vou ter que colocar bastante população nesse carnívoro. Coloca aqui. Chifre coloca também. É... Coloca um de tamanho. Apesar de que ninguém aumentou o tamanho, mas... E, tipo... Bem que já tá no limite. Não é que quando eles crescerem pro tamanho máximo, eu vou ficar sem... Sem o que atacar. Sem ter o que atacar, né? Aumenta seu tamanho. E aumenta sua população. Vamos ver quais que eu posso atacar sem morrer. Só você, eu acho. É, eu tenho que fazer três ataques pra poder alimentar esse cara. Vai, um ataque aqui. Eu acho que ele vai perder uma população também. E o outro... Aqui, né? Porque ali já tem pontos. Não adianta eu tirar. O ruim é que, como eu vou perder população... É, eu vou ser obrigado a perder população aqui também. Eu acho que eu vou tirar esse chifre, porque... Ó, última rodada. Não tem nenhum outro carnívoro além de mim. Eu vou colocar mais... Eu sou... Coloca esse aí, vai. E aí sobra comida pra... Pra esse cara. Ver os tamanhos. Eita, eu já não posso atacar aqui. O que eu posso atacar é ali, né? Então você vai atacar lá. Vai perder uma população, mas vai pegar comida suficiente. Então o que eu vou fazer? Vou colocar outra comida aqui. Na outra população, quer dizer... É, tem o scavenger. Eu posso, na verdade... Eu vou ter que fazer um ataque, né? Eu posso criar uma nova espécie. Colocar a scavenger nela. Porque aí você vai dar um ataque só. Na verdade, você poderia até dar dois. Se esse cara aqui não tiver horns, nem defesa de... Aquele carapaça dura lá. Tá, eu vou arriscar. Colocando um de população aqui. Vou colocar mais um de população de cá também. Ó, não colocou horns. Perfeito. Não dá pra eu me alimentar duas vezes aqui. Dando comida pro resto da galera. Nem preciso, né? Tipo, comer com vocês. Mas pra negar um pouco de comida a esse cara... Não adianta, na real. Ele vai... Ele vai pegar de qualquer jeito. Porque eu vou atacar e ele ia ganhar carne. Mas vamos lá. Ataco uma vez. E ataco outra vez. Beleza. Diminuindo a população. Diminuindo a pontuação dele. E, claro, aumentando a minha própria. Traços. População. Bom demais. Viu? Minha população de seis ali. Acho que vai... Vai me deixar vitorioso. Olha lá. Perfeito. Mais uma fase de buenas. Vem as descobertas. Minha vitória. Aí, pra subir de nível, eu preciso chegar aqui. Ganhar mais vitórias e tal. Beleza. Continuar. Tem alguma... Um retrato da minha população. Desta vez, não. Bom, galera. Deu pra... O Mestre Desert. Minimus Rects. Novo mapa aqui, ó. Deu pra fazer dois episódios. Foi bacana nesse vídeo. Espero que vocês estejam gostando aí de Evolution. Fiquem ligados pra mais. Me digam também se vocês preferem que eu faça... Que eu intercale esses vídeos de campanha. Com alguma partida normal lá. De contrair, né? Que é um pouco mais difícil. E também a gente pode usar algumas cartas a mais. No mais, galera. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Falou! Boa noite.